Esta é só uma pequena parte que veio para a manifestação, pois o restante tem medo de perder o direito ao AP. Ao todo, são 272 apartamentos do Residencial Canguru, região sul da capital, e todas as famílias já foram contempladas. Os imóveis prontinhos ficaram bonitos, veja aí, só esperando agora o morador. Em junho, a Prefeitura de Campo Grande divulgou uma pré-seleção dos contemplados. E em fevereiro deste ano, foi divulgada uma outra lista, já com o nome, o bloco e o apartamento de cada morador. E assim, é claro, uma notícia que chegou em boa hora para muita gente que está esperando uma residência como essa. Mas resumindo a história, mais de um ano que a Prefeitura anunciou a pré-seleção, e quase dois anos tem gente que já está mexendo com a documentação. E morar que é bom, até agora nada. Uma das lideranças do grupo, a Juliana, disse que os contemplados, inclusive, já pagaram 230 reais de taxas, cada um. 80 de condomínio e 150 para implantação de itens, como portões eletrônicos, chaves e etc. Não entregaram os apartamentos ainda, porque a construtora não colocaram os interfones. Essa foi a última informação que nós tivemos. Nós fomos atrás da construtora, a construtora falou que com eles não tem mais nada que ser feito. Aí fica nesse empurra, empurra, joga para lá, joga para cá. A gente quer uma resposta, quer saber quando vai ser entregue a chave para nós. Muitas famílias desesperadas por um teto digno. A gente precisa, a gente necessita de mudar, porque onde a gente está é muito precário. E toda vez que chove, molha. Esse último tempo agora deu uma ventania, quebrou o telhado, quebrou a telha. A gente depende do aluguel. Eu agora não trabalho, só meu esposo trabalhando. Então ele é o único que é bancando a casa. Nós temos duas crianças pequenas, que dão um gasto excessivo, temos mais dois filhos. E a gente esperando esse condomínio sair, a chave entregar, para poder diminuir os gastos, ver se a gente consegue equilibrar a vida. É um descaso com a gente. É porque, assim, não é eles, somos nós. Então eles não estão sentindo o que a gente sente. O investimento foi de quase 18 milhões de reais. Enquanto não pegam a chave oficialmente, os problemas já começaram a surgir. Já foi informado que lá embaixo já tem vidros quebrados. Eles vão esperar invadir, vai esperar vir outras pessoas entrarem para depois, querer entregar a chave para nós?